Música E aí amigos, aqui quem falou com o Denote trazer mais vídeo pra vocês E hoje galera mais um episódio da nossa série de Bonk.io galera Estamos aqui para jogar mais mapas criados pelos inscritos Eu tô me divertindo em ver o mapa de vocês, tá muito criativo E parabéns pelo trabalho na qual vocês estão fazendo galera Eu sei que não é fácil, então por isso que eu estou trazendo essa série e trazendo o mapa de vocês E hoje eu vou começar aqui com o Denote Minecraft feito pelo Google Shory Google Shory, ótimo nome A galera tá... já lá, já Beleza, tudo bom? Vamos que vamos Vamos, vamos, vamos lá galera Eu vou dar start aqui nesse mapa então Antes que a galera comece a pensar que eu sou fake Porque assim, é um grande mistério O Denote é fake ou não? Então beleza galera Eu coloquei para 4 players porque eu joguei antes galera E tava com bastante lag jogando com 6 pessoas Então eu diminui aqui pra não forçar tanto o servidor né Eu vou dominar aqui a espada de diamante E todos faleceram galera Faleceram, a galera ficou batalhando ali É um mapa onde você pode ou enfrentar a galera Ó, tem o ao chocolate Um grande abraço ao chocolate E um grande abraço para o Luffy também Ué, o que aconteceu ali? Nossa, eu... eu me teletransportei Não foi? Eu tava junto com ele lá Ou ele bateu em mim? Eu não percebi Olha lá Opa, tirei hein Deixa eu tirar aqui a dominação dele Ih, acho que lá em cima é mais rápido galera Não, o Luffy vai dominar Ah, seu chapéu de palha Maligno Beleza, vamos dominar lá em cima então galera Vamos dominar lá em cima Porque lá em cima é bem mais rápido né Então agora vocês vão ver que vai ser bem mais competido Dominar a cabeça do Denote Ah, sai daqui É meu Boa, consegui tirar ele eu acho Tirei o chocolate Boa Mais um pontinho pra nós aqui Sucesso, vamos que vamos E o chocolate parece que um já saiu galera Parece que um já saiu Ó O GD In já entrou hein O GD In já entrou no lugar dele E My Failing Feelings Opa, sai daqui É meu Será que eu vou dominar assim? É épicamente épico galera Nossa, não acredito Eu não acredito nisso Eu tirei ela antes dela ganhar Dela ou dele Me desculpa, eu não sei Eu não sei, mas eu arrisquei Eu chutei aqui E o Pamos para level 19 Muito bom Vou dar um good aqui Sensacional galera Muito bom Vou falar com a galerinha aqui Sim Vou avisar para eles que eu estou gravando aqui né Para a galera não pensar que eu sou fake Galera, temos outros mapas aqui ó O Godenote e o Bilu a gente jogou Corrida GD Godenote Olha só Esse daqui a gente jogou também Fãs do Godenote A gente jogou E vamos a start Um salve, salve Vamos que vamos Vamos que vamos E aí pessoal do Youtube Olha que legal Todos felizes ó Nossa, quase morreu ele já hein Ui, ui, ui Não, não, não Eu fiquei Eu deveria ter ido Só que eu fiquei com medo galera Então assim Esse mapa é apenas corrida Tá vendo? Olha só que legal ó É apenas corrida Não tem como dominar nada É apenas O cara simplesmente sumiu Sumiu Ele só sumiu mano Sensacional galera Beleza Vamos que vamos Ó, ficou Aí ferrou Aí ferrou Acho que ferrou pra mim hein Acho que ferrou Não, 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 não Ai caramba Quase que eu morri Deixa eu Eu poderia fazer ele ficar né galera Ai não Eu voltei Eu vacilei Ele não pode ganhar Ele só falta mais um ponto Ele vai ganhar meu Só mais um ponto Ele vai ganhar Não Não Pronto Ele tá aí na frente Morreu Faleceu Aí consegui Era isso que eu queria fazer Boa Essa estratégia na qual Eu queria fazer galera Agora deu certo Entendeu Por isso que eu tava morrendo fácil Eu tava morrendo fácil Porque eu queria Só ver se essa estratégia dava certo Mentira Eu 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 fiz Ai Eu fui com Muita força ali Sem querer Querendo Mas tudo bem Tudo bem Vamos lá galera Eu acredito que eu vou Conseguir vencer Ok Ok Segurei um monte ele já hein Não Eu não sei o que tá acontecendo comigo Eu não sei Eu tô batendo ali naquela quina Eu tô pegando muita velocidade Mas eu tô segurando pra não ir Ok Uh Não fica pra Uh Que ponto fácil que eu fiz agora galera Sério Nossa Eu fiz muito ponto fácil agora Agora Tá bem encerrado galera Tá bem encerrado Então vamos tomar muito cuidado Calma Não Sabia meu My feeling Por favor My feeling Quem que deve ganhar Acho que é o My feeling né Que não tem nenhum ponto Por favor My feeling Ganha uma Umazinha Umazinha Vai Vai Eu acredito em você My feeling Boa garota Agora nossa oportunidade galera Nossa My feeling Eu adoro você Cara Você é o cara bicho Agora pode parar de ganhar tá Pode parar de ganhar Beleza Nossa Que que foi isso Ai Eu Eu desapareci Eu desapareci GD Enganhou Eu simplesmente desapareci ali né Muito bom Muito bom GD Ana Muito obrigado pelo seu mapa Muito bonito É Homenagem pro Godenot Eu já joguei também Muito obrigado Godenot 2 Eu acho que eu joguei Eu não sei Mas foi feito pelo GD Caio 9717 Vamos jogar esse daqui Que parece que eu não joguei E E aqueles mapas Que a gente tem que Pega Volta 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 Não consegui Eu ia tentar pegar essa plataforma Mas eu não consegui Mas tudo bem My feeling Versus GD Versus Ao chocolate Quem será o grande vencedor Ó Um já foi O GD Bateu ali Ao chocolate Ó Ih Lá se foi Ao chocolate Infelizmente Ele não resistiu Ah Quem sabe da próxima né Meu amigo Eu acho que eu vou ficar embaixo Né Não sei Opa Bati ali Beleza E o versus My feeling Uh Nossa Que lindo Esse meu Que lindo Esse Nossa senhora Maravilhoso Galera Maravilhoso Foi esse dano Nossa Ó Calma agora Calma Um já foi Ih Bateu Quase que ele foi Pela plataforma ali Ih Pronto Joguei Joguei pra fora Uh Perfeito Mais um potinho Pro Godezord Mais um potinho Pro Godezord Oh Muito obrigado Muito obrigado Ok Mandei o cara Lá pra cima Lá pra cima O chocolate Ok Mano É muito da hora Quando Olha lá Voltou Quando pega esse impulso Pra voltar assim Nossa Ferrou pra mim Agora ferrou hein Uh Lá se foi o chocolate Lá se foi o chocolate Ok Ih Caramba Esse My feeling Eu achei que Eu achei que era Americano Mas Só fazer de Americano O cara Tá achando que É Americano O Vai 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 Ele vai Pular Sabia Pulou de novo Pulou de novo Pegamos Que lindo Galera Três pontinhos aí De uma forma Épica Vamos usar aquele Gude maravilhoso Pra dar aquela força Pra ele aí Vamos agora Agora o Gudenote E o Bilu Mapa incrível O Gudenote e o Bilu Vamos lá então Mapa Gudenote E o Bilu Galera Tô ansioso pra ver Essa E essa daqui Eu tô ansioso Opa Opa Ih Olha só Bati ali Ok O Biluzinho Ali O Biluzinho Ah não Biluzinho Poxa Eu pensei que Você era meu amigo Bilu Olha lá Mandou todo mundo Pra fora O cara venceu Porque ele fez Aliança com o Bilu Tenho certeza disso Não pode isso Não Não pode isso Tá galera Vamos lá Eu tenho que subir Aqui no Gudenote Deixa eu tentar Pegar aqui Oxi Olha só Que pirilampo Ah não Se ele vencer As três Não 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 Isso Isso não Pode acontecer Galera Isso Não é Aceitável Não Preciso de uma revanche Preciso urgente De uma revanche Porque isso Não é aceitável Vamos de novo Vamos de novo Não Não Foi muito Fácil pra ele Galera Eu nem conheci o mapa Ele descobriu aqui Lá Depois ele pegou E já era Não parou mais Tá Vamos tentar tirar ele daqui Não Ih O Biluzinho O Biluzinho pegou ele Dominei Perfeito Nossa Eu tirei ele No último segundo O Biluzinho tirou ele Na verdade Pronto Ok E galera Que for fazer mapa Pra aparecer aqui no vídeo Coloque Gudenote Porque fica fácil De pesquisar Na pesquisa Na pesquisa Olha só Fica mais fácil De pesquisar Se você colocar Gudenote Ou Godezord Fica bem fácil De achar na pesquisa Então coloque Gudenote Tá No nome do mapa Eu recomendo Isso Ok Ok Ele vai bater ali Ok Não Biluzinho Não Nós somos amigos Esse Biluzinho Sempre fica me abraçando Com esse sovaco dele Ele fica lá Passando aquele sovaco Biluzinho Biluzinho Biluzão Biluzão Ele é o Biluzinho Que vai trolar Olha só Nossa Épico galera Esse GDN Ele já sabe o macete Certinho mano Ele é um pirilampo Serelep Vamos lá Não deixa ele ganhar não Tá Vamos pular daqui E quase que ele bateu No Bilu Opa 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 Acho que é eu Ah não Ele foi mais rápido Do que eu Seu menino pirilampo Muito bom Parabéns Muito bom Jogou muito bem Pra finalizar Vamos mais uma aqui Gudenote mapa 1.0 Feito pelo Italozord Olha que nome bonito Italozord Tá Pelo jeito tem aqui Ó Isso daqui Que ele segura bem Se vocês analisarem Ele dá uma bela De uma segurada Olha só Quase que eu dominei Ali Quase que eu dominei O chocolate Ele venceu Sem fazer nada Incrível Olha só Vamos ver Olha lá A galera tentando Nossa senhora Tirei Fiz ponto ali Na batalha Né galera Ué Por que ele não tá segurando agora Que estranho né Ficou muito bonito Esse Gudenote Ficou muito bonito Parabéns Aqui fez Italozord Bati na cara Do Gudenote Acabei explodindo O que o chocolate O que o chocolate fez ali Que eu não entendi O chocolate se suicidou ali Tava cuidado Chocolate Olha lá Vamos lá galera A gente tem que dominar A gente tem que Ué a gente tá pulando agora Se vocês Não tá segurando né Ai caramba Não Boa Venci Venci na sorte Porque eu ia morrer ali né Estranho Não tá segurando Acho que você só tem que dar um pulo né Trolei Trolado Ele foi trolado Olha lá Ó Ih caramba Ih caramba Agora eu vou dominar hein O Gudenote é meu O Gudenote é meu Não 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 acredito que ela me tirou O jogo virou Não é mesmo Naquela hora eu tirei ela E ela agora me tirou Triste Olha só Aê Felizmente caí Mano É incrível como o chocolate As vezes ganha Sem fazer nada Mano É incrível É incrível isso O chocolate não faz nada mano Nossa senhora Que explosão Já acabou Foi essa Olha lá O chocolate O chocolate falou que eu tô teletransportando Mas ele que tá teletransportando O My Feeling Vai fazer ponto fácil ali 2x2x2 galera Eu preciso vencer essa É questão de honra Ó Olha só Vamos dar uns pulinhos aqui Olha lá Foi cair aqui ó E a gente vai Vencer essa Essa é nossa Essa é nossa Muito linda Dominamos Perfeito E é isso então meus amigos Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se vocês curtiram Deixa aquele gostei Pra dar aquela força sensacional Que vocês dão nessa série Conto com o apoio de vocês E eu vou ficando por aqui então Até a próxima Um grande abraço E falou Tchau 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 Tchau